Eu consigo soltar a lateral dele aqui, consigo soltar essas laterais e sacar essa parte da frente para fazer uma identificação. E depois instalar ela de novo aqui, sem problema nenhum, só soltando aqui na lateral. E aproveitando para mostrar para vocês isso aqui, pessoal, olha que legal. Toda a solução Propel, ela já tem um QR Code para você fazer a rastreabilidade dos produtos. Então, desde o bastidor, módulos, cassetes, cabos, trunks, cordões, tudo que envolve o Propel, ele vai ter um QR Code para você fazer essa rastreabilidade.